Hoje eu tenho a certeza, com tudo que eu sei, que eu errei, eu errei com você, mas sinto que você está disposta a me perdoar, por isso que eu vou sair cantando, pulando, pois não vejo mais motivos, custa, pra pensar em fugir de você, você, é tudo que eu sempre quis, você, é tudo que eu sempre quis, meu grande amor, vamos sair correndo, só eu e você, neste paraíso perigoso chamado mundo, foi feito pra nós, o mundo foi feito pra nós, nós dois, pra nós, o mundo foi feito pra nós, não, não demore mais, não, 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 eu estou aqui, esperando você voltar pra mim, não, 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 não Tchau